Tu é aquela que assim, beija mesmo, beija forte, beija gostoso. Ah, pegando pra semente. Misterioso, não? Como é que ia estar a sua foto no Tinder? Eu estaria de terno, provavelmente. Executivo? Não, ainda não. Ele, não, dá só. Tem uma frase, né? Aquela frase embaixo da foto, sabe? Qual frase que você usa aí? Ah, homem, tu faz pergunta difícil pra mim. Uma pergunta muito fácil assim. Você já fez o Enem? Não, né? A pergunta é, que frase que te descreve? Ah, não sei, não. É, eu sou rapaz jovem, feliz, sou fumante, não sou fumante. O que que te descreve? Gosto de rock, gosto de funk. O que que cê... Fala de você. Jogador, sou jogador. Pagode. Tem que curtir pagode. Ela tá pensando na possibilidade. Tu gosta de pagode? Ah, caralho. Como é que ia estar a sua foto no Tinder? Faça a sua melhor cantada. Quer ir lá em casa ver uma série? O que que sei? Bom, a série de chupada é que eu vou te dar. Aplausos. 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 Aplausos.